E aí galera ó, tá vendo que no vídeo, no vídeo passado aí, eu fiz aí fazendo a revisão na coroa e peão do caminhão E acabou que ela tava ruim, lembra que eu comentei com vocês que eu ia colocar outra nova ou usada que seja boa? Então, eu consegui achar essa coroa e esse peão usada bem boa, então eu tô montando aqui E daí eu perguntei lá pro mecânico mais certinho, como é que ele regula essa caixa de satélite, no caso a forga de coroa e peão Aí, o que que acontece? Eu faço a regulagem por aqui por cima, na ponta da carcaça aqui, eu faço a regulagem, vou regulando Só que o que eu achei mais interessante, foi o que ele acabou falando pra nós Eu falo, Fabinho, na hora que você for lá, vou fazer o ajuste da coroa e da peão Você sabe, você tá vendo esses três parafusos aqui ó, você tá vendo esses três parafusos? Fletou, então, no caso, cada parafuso desse daqui ó, tem essa parte aqui Você larga reta aqui na carcaça e vai rodando, vai rodando e vai testando a forga Porque geralmente, essa caixa de satélite, ela costuma ser empenada E eu falei, empenada? Ele falou, é, empenada Vai chegar um ponto que você vai ajustar a carcaça e ela vai, tipo, querer travar Então você não pode, você tem que deixar uma forga, que é forga de menos que uma unha mais ou menos Ele falou, de uma unha mais ou menos, a forga Pra vocês entenderem aí Deixa eu passar aqui por debaixo, ó, com essa travessa aqui ó Acaba aqui ficando ruim, fica espremida ali pra mexer Não tá pronta ainda Eu tô, tô fazendo aqui a regulagem dele aqui Então ó, ó, o que eu quero explicar pra vocês é isso aqui ó Ó No vídeo eu acho que não vai dar pra escutar, ó Ela faz tic, 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 dá aquelas, aquelas trupecadinhas Então vamos rodar lá de novo, ó Repara que já aumentou a forga, ó Ó Vamos rodar de novo Olha lá, ó, presta atenção aqui também, ó Ó Olha lá, ó Tá vendo? Mas vai prestando atenção aí pra vocês entenderem Quem tem teu caminhão ou que quer aprender a fazer essas presepadas Eu tô explicando do jeito que eu sei Do jeito que eu faço aqui Não sei se tá certo também não E o rapaz também que é mecânico lá Que mexe com isso a vida inteira Eu acredito que a ideia dele não tá por fora não Ó Então vamos de novo, olha lá, ó Repara que eu encosto aqui, ó Ó Repara aqui, aqui, ó Que eu deixo aqui e vou sempre Ó Já vai começando a querer diminuir o jogo, ó Vamos aqui de novo Ó Tá vendo, ó Vamos de novo Ó Tá escutando que o barulho tá... É... É um pouquinho mais do que o outro, ó Ó Vamos de novo Ó Aqui ela já parou, ó Tá vendo que ela já não tem barulho, ó Ó Ó A forga é bem pouquinho, ó Coisa de... Fio de cabelo Aí, galera, ó O defeito dessa coroa aqui é esse aqui, ó Tá vendo aqui, ó Ó Pequeno defeito aqui, ó E outro pequeno defeito Mas vai pra vocês verem a coroa, ó Ó Vou rodar ela pra vocês verem, ó Vai vendo, ó Já já vou lhe mostrar a caixa de satélite dele Que eu sabia que tava ruim Ó Tá vendo? Agora eu vou pegar um pouquinho de gasolina Que a gente vai mexendo aqui com a mão aqui, ó Ó E vai acabando aqui Pegando terra Então Eu vou jogar uma gasolina Eu tenho que perder esses parafusos Outra coisa, galera Presta atenção no que eu vou falar pra vocês aí Na hora que vocês ajustar aqui A carcaça aqui, ó Do 11-13 Do caminhão 11-13 O que que acontece? Tanto o carcaça do 11-13 Do 13-13 13-18 E assim por diante Na hora que vocês acabarem de ajustar ela aqui, ó Vocês ajustam entre coroa e peão Vocês vêm aqui, ó Vocês fazem isso aqui, ó Entre coroa e peão, ó Vocês ajustam aqui entre coroa e peão, certo? Digamos ali O meu serviço tá feito Meu serviço já tá pronto Posso montar? Não Não pode montar ainda Tá errado Não pode O que que vocês vai fazer? Vocês vai catar uma mão aqui, ó Aqui é o que eu tô filmando Não vou conseguir Vocês vai catar uma mão aqui Ou no meio aqui, ó E vai jogá-la de assim, ó Forga lateral Certo? Porque se vocês ajustar só aqui O que que acontece? Essa carcaça pode ter forga sim, ó Ó Ainda Por quê? Presta atenção que eu vou explicar pra vocês Ali Aqui ela não vem mais Ela vai bater no peão O peão não vai deixar Então o que que vai acontecer? Esse rolamento Tem essa outra parte aqui de ajuste Vocês tem que jogar ele pra cá também Que no caso seria Ajustando esses dois rolamentos cônico Esse rolamento capocônico Tem um aqui, tem outro aqui Então conforme você vai apertando aqui Você vai jogando tanto ela pra lá Quanto pra cá Aqui mesma coisa Tanto você vai jogando ela Empurrando pra esquerda No meu caso eu tô na direita Eu empurro ela pra minha esquerda Eu libero forga nela Eu empurro ela pra direita Eu ajusto a forga dela Mas mesmo assim Na hora que eu acabar de ajustar aqui A coroa e peão aqui Eu tenho que vir aqui Voltar aqui Ajustar aqui E balançar ela Assim, ó Fazer assim com ela Tipo um serrote Pra mim poder Menizar a forga Que ela tem, ó Ó a coroa, ó Tá vendo, ó Não sei nem que marca Que é essa danada Eu só sei falar pra vocês Que tá marcado um Z Que é 40 dentes, ó Ó, não sei se tá pegando Aí é um Z 40 dentes Então a coroa e peão Desse caminhão É 40 É 7,40 Coroa e peão Desse daqui tá marcando 7,40 Eu vou sair daqui agora Porque eu já tô com as pernas ardentas Tanto que aqui debaixo Que agora eu vou pegar a gasolina Vou reajustar ele aqui Vou reapertar aqui E vou finalizar Aí eu vou dar duas viagens com ele Eu faço assim Cada um trabalha de outro jeito Às vezes o cara que tem costume É mais experiente no assunto Beleza Mas como a gente é mais novo no ramo também Que nem tô aprendendo com muitos amigos aí no canal do YouTube Que que eu vou fazer? Eu vou ajustar a coroa e peão aqui Vou lavar Vou montar Vou deixar justinho Vou dar duas viagens Vou pegar de volta Vou abrir essa tampa E vou Dar aquela revisão No caso aquela revisão Porque isso aqui é um caminhão Isso aqui trabalha forçando Isso aqui trabalha com peso Rastando peso Quando ele tá carregado certo Ele rasta aí seus 18 Pra 20 toneladas aí de boa Todo dia Então A força que isso aqui faz É ser igual Aí eu confiro também Esses parafusos aqui Tô troquei caixa de satélite Troquei tudo O óleo aqui Se tiver tudo belezinha Tudo limpinho É só apanhar uma lata de baixo Parar o óleo Fez a revisão Ficou beleza? Fez Ficou tudo certinho Confere Tudo ok Tudo ok O que que você vai fazer? Coa o óleo de novo E toma o óleo mesmo Que tava aqui Volta pra dentro do diferencial Deixa eu lhe mostrar pra vocês Como é que tava a minha caixa De As minhas planetárias do caminhão E aí galera Então ó Essa daqui É a As planetárias Que tava no caminhão nosso ali Que eu tirei Não Eu nunca mexi nisso Isso aqui tem De 12 pra 14 anos Uma hora tinha que dar problema Será que tem forga? Olha pra vocês verem Ó Ó Essa daqui não quis sair Ó De tanto rebardo que ela tem Olha o tanto que gastou aqui Ó Mas gastou Mas gastando mesmo com força Essa daqui também não quis sair não Então o que que acontece Ela não chegou Ó Ó Essa daqui ó O tanto de forga que ela tem Tá pegando legal aí? Dá pra ver certinho? Mais ou menos Então Essa daqui Aí eu Consegui essa daqui ó A verdade é nada aqui Ó Em vista dessa daqui Essa daqui também tá ruim Mas em vista dessa daqui Essa daqui tá nova Essa daqui tá zera Então o que que acontece ó Ó Ó Ela tem que ser justa Que nem nem aqui ó Olha o tanto de forga que ela tem ó Ó Muita forga Mas mesmo assim Essa daqui ainda trabalha bastante ainda Essa daqui também tava trabalhando Não chegou quebrada Então o que que acontece? Ela com muita forga desse jeito Vai chegar uma hora que vai arrebentar tudo Olha as planetárias Que nós estamos fazendo Devido a forga Olha aqui ó Ó Tá vendo ó Ó Ó Essa daqui é as planetárias Que tava no caminhão Ó Então essas aqui Isso daqui já é Só se for pra você tirar o caminhão Do meio da estrada E trazer embora Isso aqui não presta mais Por exemplo Ó o caminhão quebrou lá no meio da roça Lá e eu não tô conseguindo outra Vai lá Leva essas aqui Monta rapidinho Traz embora Chega aqui Consegue fazer o serviço Vem cá Ó Pegar a coroa aí Lembra que eu vi que tava ruim Não chegou Quebrar a dente De arrancar a dente inteiro Mas começou a desbulhar o dente Ó Começou a fazer Começou a quebrar a dente Ó Tá vendo ó Ó Isso aqui começou a quebrar Tá vendo que tem um monte Tem um punhado Então o que que acontece Daria pra andar Daria pra andar mais um dia sim Não teria problema Podia carregar o caminhão Só não pode dar mandada com força Porque quebra tanto essa Quanto a outra Mas assim Como eu já tinha um dinheiro Já tava reservando uns trocos Pra esse serviço Eu já corri atrás Já coloquei Tá lá no lugar Que nem você está vendo Essa daqui eu vou guardar Um dia da manhã Que não tô acabando de falar Um dia da manhã Se eu chegar Meter o bambule lá no meio do mato Ele quebrar dois ou três dentes E eu tiver meio que a corda no petoço Eu vou lá Põe essa daqui de volta no lugar Trago o caminhão Encosta o caminhão Na hora que nós arrumar dinheiro Nós monta Compra a outra E monta de novo Beleza? O trem tava fora de base Vem cá pra vocês verem A carta de satélite que eu ganhei O cara me arrumou Vai pra vocês verem Tá vendo? Tá novinha Tá vendo aqui? Planetária As planetarinhas aqui Ó Outra planetarinha aqui No caso Essas aqui Ó Da carta de satélite Tudo belezinha Também Tudo boinha Deixa eu pegar ali Deixa eu pegar ali Olha aí Olha aí Olha aí galera Tá vendo? Boa também Não tá? Não Não tá Tá condenada O que que acontece? Ó Também tá gasta aqui Ó Ó Sucata Essa daqui Daria boa Essa daqui Daria pra usar Essa daqui Essa daqui Dá pra usar Aquela dali também dá Que não acabei de falar Pra trazer o caminhão Pode fazer uma carta Trazer o caminhão embora Beleza Mas Agora é isso daí Ó Então Essas aqui Eu vou guardar tudo Isso aqui eu não vou vender Pra sucata Vou deixar aqui E agora eu tô se pirulitando Beleza? O trem tava fora de base Agora eu vou montar ali E depois eu mostro Pra vocês no outro vídeo Na hora que nós estivermos na rocha A forga O cardão Fazia assim Ó Ó O cardão Com ele engatado Ó A forga do cardão É coisinha pouca Assim ó Porque tanto tem um pouquinho De forga Aqui na coroa e pião Depois tem um pouquinho De forga Na caixa de satélite Nas planetárias Depois tem um pouquinho De forga Na ponta de eixo Que vem aqui Então acaba que ele ganhando Um tanto assim De forga No cardão Por exemplo Isso aqui ó Ele tem que ter Uma pequena forguinha Isso aí Você nunca vai conseguir tirar Beleza? Então se você gostou Deixa aquele joinha Se não é inscrito Escreve aí Comenta aí Se você achou Eu tô se pirulitando Valeu!